Mais uma operação nesse dia aí, a operação tinha dado aqui em cima e eu peguei um pouquinho atrasado. Se tu colocou música, eu acho que não tá transmitindo por aqui, pelo menos uns anos... Não, não, não. Ah, tá. Eu tô com o alvo um pouquinho acima da máxima, da mínima do dia. O Doleta já deu uma, duas, três, quem tá na terceira operação tá ainda nela. Olha lá, já pagou mais de 35 pontos do dólar hoje, pelo operacional da Bunker. Então vamos que vamos até essa mínima aqui, vamos ver se ele vai vir. Como já tá próximo do meu alvo, eu vou garantir uns pilhinhos aqui em cima. Transmitindo a tela pra vocês ainda. Transmitindo aqui no grupo do Discord, da Bunker TV. Enquanto isso... Vamos ver o que que acontece. 5 pilha tá garantido. Vamos ver se tem força aí. Pra continuar a descer. Ih, tem força. O Cris, explica pra o Google aí a... Sobre a Bunker. Ele tá com dúvida ali sobre os indicadores, ele mandou um DM pra mim aqui também. Ah, tá. Sobre o... Isso. Tá. Eu vou botar pro zero aqui essa operação, que ele pode vir, dar um respingo no ajuste e voltar. Tá forte aqui os indicadores ainda. Bom, cara. O que que é a Bunker TV? A Bunker TV é uma... Basicamente uma unificação de todo o meu conhecimento que eu tive. Juntando com o do Léo e do Tarcísio. E a gente tá aí... Eu acho que já faz uns... Uns três semanas, né? Em cima disso, né, Léo? E... E aí, com base em... Todo o meu método Holy Force, que era da mentoria anterior. Com base na... Na parte do Léo, que é de desenvolvimento. Ah... A gente procurando indicadores aí fora do mercado. Etc. A gente pegou e botou tudo isso dentro de uma peneira, tá? Então, ah... A gente filtrou só o que é o melhor pra gente ter. A trend... Continua aqui que é a trend. Aqueles indicadores de momento. Por enquanto, não tá deixando eu sair da operação. Ela tá me falando. Cris, continua na operação. Porque tá bom. Mas no momento que alguma delas lá no gráfico menor tá me falando pra mim sair da operação... Beleza. Por que eu fiz minha venda aqui? Até vendi atrasado, tá? Era pra ter vendido nesse cara aqui, tá? Já estaria com 220 pila. Pra mim, ainda vai cair mais. Mas, voltando ali... A Bunker TV é aonde vocês vão estar num ambiente seguro com a gente ao vivo. Que nem vocês estão aqui. Tá? Tem alguém... Algumas pessoas aqui. Hoje a gente... Começa sexta-feira. A gente deixou a live rodando aqui. Se não... Nesse grupo do Discord. Que é o grupo free. Que a gente faz das 9 às 10. Então, quem tá assistindo no YouTube esse... Esse vídeo... Clica aqui embaixo e cai pra dentro. Vai ter nosso grupo do Discord aqui embaixo. Então, a gente sempre faz das 9 às 10 as lives. E depois das 10 em diante a gente faz na Bunker TV mesmo, fechado. Bunker TV vai ter todos os meus treinamentos. Ok? Método em gráfico de pontos. Em gráfico de range. Range. Né? Só a Candlestick que eu não opero. Então, não tem método em Candlestick se não tem, né? Se eu não opero. Vai ter todos os indicadores da Holy Trader com os novos indicadores da Bunker TV. Também vai ter. Ok. Vai ter como instalar, como configurar. Tudo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo a gente fazer ao vivo aqui. Vai... Você também vai conseguir fazer. Tá? Então, pros... Pros hatersinho aí, tá? Aqui a gente tem... E a gente opera em mesa proprietária, tá? Então, eu tô operando a Europass. Eu comprei um passaporte pra passar direto. Então, é um simulador remunerado. Eu estou operando na simulada, porém, ganhando. Rentabilizando. Tá? Então, isso é a Bunker TV. Além de todos esses conteúdos, indicadores, configurações, como operar, quando operar. Quando não operar, que é o principal, é quando não operar, né? Então, hoje eu não fiz nenhuma operação, cara. Só essa aqui mesmo do índice. E entrei em trade de rompimento de pivô que eu entro com menos contratos. Normalmente eu entro com 3 no índice. Mas, quando é rompimento de pivô, eu entro com menos. Porque ele pode dar o recuo. Aí eu posso entrar com mais contratos aqui. Tá? E aí eu faço um médio e deixo a operação rodar mais. Então, basicamente é isso. Além de tudo isso, né? Conteúdos e tal. A gente tem aí o acesso a essa sala educacional. É uma sala educacional aonde a gente passa os nossos estudos. A gente não passa a cal. A gente mostra a nossa tela. A gente operando ao vivo aqui. Mas a gente não recomenda nenhum tipo de compra ou venda de nenhum tipo de ativo. Tá? Então, com base em tudo que tem dentro da Bunker TV. Que vai ter, que a gente tá colocando. Que é uma área EAD. Aonde vai ter todos os meus treinamentos hoje. Que sozinho, se você fosse comprar individualmente, daria mais ou menos uns mil reais. Dentro da Bunker TV, eles vão estar lá totalmente de graça. Tá? Então, a gente vai ter a sala ao vivo ali. Educacional. A gente não passa a cal. A gente só fala. Ó, aí tá legal. Aí tá bom. Tem bastante força compradora. É um ponto bom. Dado a técnica. Dado o operacional. Você vai aprender o Operacional Bunker TV. Ok? Então, tá indo lá no nosso alvo. Eu vou, como é de praxe, encurtar aqui. E não posso deixar ele voltar. Porque tá muito próximo. Tá? Ou é 30 reais. Ou é 50. Simples assim. Ou vai ou racha. Quando tá muito próximo do alvo, eu não deixo voltar. Tá? E é isso. Isso é a Bunker TV, tá gente? Então, quem tem interesse. A gente vai estar liberando as vagas. São 100 vagas pelo valor promocional. Tá? Vai ser em modalidade mensalidade. Pega um mês. Se gostou, gostou. Continua com a gente ao vivo. Eu acho que faz total diferença. Eu tenho mais de 6 anos de mercado. Aonde eu posso estar te passando aí alguns filhinhos de mercado. Expertise, tá? O Léo também. O Tarciso também. Nós temos o Lucas também. Que vai... Hoje ele não tá. Provavelmente ele tá trabalhando. É militar, né? É... Sei lá o que que ele é, né? Mas... É polícia. É da Brigada. E aí ele entende muito de fluxo. Então, tudo isso. Você vai ter esse acompanhamento. A leitura de fluxo. A gente vai estar avisando. Ó, tá tendo batida de mercado. Ó, os indicadores de momentum. Que é a nossa trend. Que a gente analisa por enquanto. Eles não estão me falando pra sair da operação. E eu poderia até esticar esse meu trade se eu quisesse. Tá? Poderia esticar. Mas eu não vou esticar. Porque hoje é sexta-feira. Eu tenho que sair daqui a pouquinho. Tá? Então... Sextou. Tá? E vai sextar. Vamos botar mais pra cá. Vamos ganhar mais uns pilhinhos aqui, ó. Pronto. Trinta e cinco no bolso ou cinquenta. Vai. Vai, bicho. Vamos. Vamos. Paga, 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 paga. Ó. É, cara. É nítido que os caras... Ó, apagou. É nítido que os caras... Eu acho que acho que vê a nossa tela, né, meu? Ó, tradezinho dado aqui, ó. Eu peguei aqui, tá? O trade. Mas... Porque eu tava lendo a trend lá e daí eu vi. Bah, a trend tá alertando. Eu vou mostrar. Só pra vocês não verem que eu tô louco. Tá? Essa entrada aqui, ó. Dez e quarenta e oito. Dez e quarenta e oito na trend. Tava maravilhoso. Até poderia ter pego antes. Só que o indicador pintou só nesse rompimento. Exatamente num rompimento de pivô. Tá? Aí, entrada que eu gosto de pegar. É aqui ou no meio do box. Pegasse no meio. Daria aí. Normalmente aí dá uns trezentos pontos. Pagou trezentos pontos. Um contrato de sessenta reais. Com dois contratos já pagou aí a Bunker TV. Opa, dei spoiler, né? Ó, o Léo bateu parcial aí também. E é isso aí, gente. E essa é a Bunker TV. Vamos que vamos. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. E vem pra Bunker TV. Detalhe, aqui embaixo na descrição dessa aula. Desse vídeo que eu mostrei. Eu operando ao vivo. E eu tô operando ao vivo com a galera que tá lá dentro do... Discord ao vivo gratuito. Nós temos o Discord, novamente, gratuito ao vivo todas as manhãs das nove às dez. Depois das dez, a gente vai pra sala fechada. Beleza? Então, vamos que vamos. É isso aí. E aí Obrigado.